Só quem torce por Santos dá um grito! Santos! Santos! É o time do Brasil! Vamos de fora! Vamos de fora! Santos! Santos! Sabe quem é o campeão? É o Peixe! 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 Goleirão é o Rafael! E não deixa passar nada! O Valer do Gacena! Essa zaga é uma muralha! O Léo vem pela ponta! Já foi até campeão! Jonathan Alessandro! Os dois jogam o rolão! Aroca e Elano! São cardino no meio no campo! Junto com o Danilo! O Santos já tá ganhando! É o Peixe! E o Borges também! São artilheiro! O Alan Patrick! Ataca o tempo inteiro! Que mexe! Coisa nenhuma! Se liga que eu vou falar! Barcelona vai tremer! Barcelona vai tremer! Quando eu ver o Neymar jogar! E o Ganso! A taça vai levantar! Vamos cantar! Vamos cantar! É o time dos sonhos! O futebol envolvente! Não é o nome do time! É o Peixe! É o Peixe! É o Peixe! Sabe quem é o campeão? É o Peixe! 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 Doreirão é o Rafael! Que não deixa passar nada! No paletro da cena! Essa zaga é uma muralha! O Léo vem pela ponta! Já foi até campeão! Jonathan Alessandro! Os dois jogam o bolão! Aroba e Elano são cardino nem no campo Junto com Danilo, o Santos já tá ganhando Ela, Vitinho, Borges também, são artilheiro O Alan Patrick ataca o tempo inteiro Que mexe, coisa nenhuma se liga que eu vou falar Barcelona vai tremer, Barcelona vai tremer Quando eu nem mais jogar E o Ganso, a taça vai levantar Vão cantar, vão cantar É o time dos sonhos, o futebol envolvente Qual é o nome do time? É o Peixe, é o Peixe, é o Peixe Sabe quem é o campeão? É o Peixe, é o Peixe 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 Santos, gol! Agora quem tá rola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso ao...